Olá pessoal, aqui é o André e esse é um vídeo para divulgar o sorteio que estou realizando junto do Daniel do canal DaniXGamer. Nós decidimos fazer um sorteio em conjunto para divulgar um pouco mais os nossos canais e ao mesmo tempo dar um prêmio melhor para vocês. Então o que a gente vai sortear é o que está aí no fundo, que é o COID MW3. Esse sorteio será realizado dia 8 do 7. Para você participar só precisa estar inscrito nos dois canais, então você tem que estar inscrito aqui. Eu vou deixar o link aí já no vídeo para você só clicar e se inscrever no canal do DaniXGamer. Dar like nesse vídeo, favoritar esse vídeo, seguir o DaniXGamer no Twitter. Por que seguir o Daniel no Twitter? Porque a gente não vai realizar aquele sorteio em que eu tenho que ler todos os comentários e ver um por um, tirar os repetidos. E colocar lá no site. Não, ele vai sortear já no Twitter e isso já vai estar mais organizado, já vai estar certinho e já sai o resultado no Twitter para o vencedor. Então tem que seguir ele no Twitter e tem que dar o RT no Twitter nessa mensagem que eu vou botar na descrição do vídeo. Feito isso você já está participando no sorteio. Era basicamente isso, desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.